Pode vir, pode vir, que é de graça, de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. Estamos aqui com o jogador Douglas, camisa 21, da Igreja da Vila Margarida. Douglas, conta pra gente como que foi o jogo de hoje. Primeiramente, quero agradecer, parabenizar toda a equipe da Igreja da Vila Margarida, porque mesmo vocês não estando mais classificados, mas vocês vieram, tiveram a honra de vir, né, completar essa tabela aí, então agradeço vocês também, ao Pastor Valmir, a toda a equipe, por ter comparecido. Conta pra gente como é que foi um pouquinho do jogo de hoje. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por ter jogado aqui hoje. Esse campeonato tão maravilhoso que é a Copa Graça, né, não podia sair daqui sem completar os jogos. Tem muito time que não vem da WO e estraga a competição, que não pode. Pô, vocês vêm aqui, dão trabalho, vêm todo sábado e fica feio. E pelo jogo, pô, falando pra equipe, a gente tava com jogador na menos, não tinha o que fazer. A gente foi, demos sangue, né, demos gás e conseguimos, né, jogamos. E fiz um gol, graças a Deus, fiquei feliz. E é isso aí, encerramos a Copa Graça com essa derrota. Queremos ser classificados, mas próximo ano, bola pra frente, é isso aí. Douglas, deixa pros seus companheiros de equipe uma palavra aí de motivação pro próximo ano, né, já que esse ano, infelizmente, vocês não conseguiram, mas o importante é nunca desistir. Que vocês possam continuar firmes, deixe uma mensagem motivacional aí pra eles. É, nunca desistir, né, vamos, próximo ano vamos reforçar o time, vamos lutar mais. E é isso aí, vamos continuar essa pegada com essas amizades, sempre unidos, é isso aí. Próximo ano tem mais e vamos seguir jogando, é isso aí. Que Deus abençoe vocês, tá bom, bom ano, né, que aí no caso pro próximo ano vocês vão estar de novo aqui. Que Deus abençoe vocês e obrigado por terem vindo hoje cumprir a tabela. É isso aí, agradecer a todo mundo que torceu também, e é isso. Deus abençoe. Pode vir, pode vir, que é de graça, de graça, na graça, na graça, na graça de Deus.